Comprei Minha primeira fantasia do Homem-Aranha Demorou cerca de 45 dias pra chegar 45 dias pra chegar porque essa daqui não é igual aquelas infantil que a gente vê em festa de criança Eu comprei uma pra realmente parecer o Peter Park Nossa Senhora! Moleque, eu vou ser igual o Peter Park Puta que marido! Ai, que felicidade Calma Como é que faz pra eu entrar aqui? Olha, mano, tem toda a abertura aqui Ah, entrei aqui, metadinha Caralho! Caralho, preparem-se Vou trocar de roupa porque o Homem-Aranha tá chegando Nossa Senhora, cuidado, Miranha Vou ter que tirar a roupa, né? Tá vazando alguma coisa? Cês tão me vendo pelado ou não? Se não, fala a verdade, véi Que eu vou ter que ficar pelado aqui Beleza? Beleza? Meu Deus do céu! Beleza? Calma aí Pera Calma aí Calma aí Caralho, vai mostrar meu pinto Opa Disfarça ele Vai não Calma Beleza Meu Deus, mano Muito igual, véi Tá Depois eu penso em como que eu vou fazer pra sair A primeira coisa que eu preciso pensar é como que eu vou fazer pra entrar Caralho Caralho, é bom dia, mano Eu penso em como que eu vou fazer pra sair Agora eu penso em como que eu vou fazer pra sair Eu penso em como que eu vou fazer pra sair Aaaaaaah! Ô mano, quer ajuda? Por favor Que Homem-Aranha é esse, mano? Esse Homem-Aranha é puta merda Nesse Homem-Aranha aqui, mano Ó Caralho Moleque Homem-Aranha, hein? Calma Tem que colocar uma musiquinha Mano Esse Homem-Aranha aqui mostra o pinto Mostra a bunda, mostra tudo, mano O cara não quer usar esse aqui não, pô Já tô com vergonha, velho Música Homem-Aranha Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Zero Foco Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto